Fala galera, bem-vindo esse cara com mais um vídeo, estamos aqui com mais um capítulo de Uncharted, de Drake's Fortune, da Fortuna de Drake. Por que será que todo é tão importante? Não, 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 não! Tá, é em cima ou em baixo? Bem, não tem mais como saber, né? Tá, agora matamos todo mundo. Deixa eu catar a munição aqui. Um ruim, a munição é escassa, né? Tá, esse aqui eu peguei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, sob a metralhadora. Armanhação. Deixa eu ver uma coisa aqui. A gente tem como subir por aqui. Aqui não. Pelo jeito aqui não. Pelo jeito aqui também não. Ah, meu filho. Está abrindo ali. Tá, abriu o portal. Tá. Não tem como subir por aqui. Então a gente tem que subir pelo... Tá, entendi. A gente meio que vai subir pelo lado de lá. Tá. Tá. Não tem como subir pelo lado de lá. 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 Vamos lá. Agora foi. Deixa eu ver uma coisa aqui antes da gente continuar. Tem como a gente arrombar? Arrombar? Não, não tem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu possa... não. Provavelmente a torre deve ter uma maneira da gente... Ouça a besta. É que eu vou passar. Não, 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 não. Tudo bem? Agora foi. Eu estou entrando para o lado errado. Ah não, até a subida é uma puzzle aqui. A chave. Ah tá, tá. Caraca cara, como é que... Ah, agora você vai né? Tá, então agora a gente tem que voltar lá para aquela porta. Provavelmente a gente vai ter mais gente aqui para matar. Oh não. Então... Quer dizer, na verdade o que acontece? A torre... O que é que está aqui? Está cheio de... Tá, vamos lá. 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 Nossa cab... Tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá. Tá, tá. Vamos dar magno, cara, que a magno só tem aquela dali na... 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 Tarde... tá, pelo menos aqui dá pra subir... Tarde... tá, pelo menos aqui dá pra subir... Tá, pelo menos aqui dá pra subir... Vamos lá. Vamos lá. O cara estava na encolha ali. O cara estava na encolha. O cara estava na encolha ali. 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 Ah! 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 Uh! Oh! 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 O que você estava procurando, hein? Olha, me parece familiar. Os barcos não foram embora. Helena? Ei. Lá está ela. Olha isso. Ah, droga. Pegamos ele. Eu sei que eu não sou uma grande caçadora de tesouros como você, mas eu duvido que vai encontrar Eldorado aí. Como você se meteu nessa confusão? Estava tentando te salvar, na verdade. Oh, que gentileza. Tijolo de arenito tradicional e estuque. Argamassa de calcário. Ah, como você aprendeu tanto sobre isso? No meu programa, Episódio 4, Arquitetos do Novo Mundo. É. Basta um puxão pra arrancar essas barras. O quê? Não, peraí, tem incerteza? Sai da minha frente, Bulldog! Chepatan! Abre logo a porra dessa porta! Ah, merda. Hey, Drake. É de racha. Eu devia ter adivinhado. Documento fascinante, né? Parece que esse Sir Francis era da mesma área que eu. Não fique se achando, Ed. Sempre pronto pra ser meu inimigo, né? Olha só. Me leva até o ouro e eu posso até te deixar viver. É isso? Esse é o nosso trato? Morrer agora ou ajudar você e morrer depois? Decisão difícil, mas sabe qual é? Escolho morrer agora. Ai, Camus! Escuta aqui, seu verme. Me prometeram um tesouro nesse maldito lugar. E agora? Meus homens tão morrendo. Eles não podem nem sair pra mim já sem escolta armada. E eu não encontrei nada ainda. Eu tô te fazendo uma oferta justa. Você me ajuda a encontrar o tesouro e quem conseguir sobreviver fica com o ouro. E com a garota, é claro. A garota? Ah, Ed, a garota já era. Ela já saiu da ilha agora, procurando ajuda. Ai, Kudim. Você nunca foi bom de póker. Eu vou encontrar ela. Pode acreditar? Quantos problemas ela pode me causar? Então, vem logo. Obrigado. Ei! Mas que merda! Ok. Bom trabalho. Valeu. Ei, ei! Boca pintu! Se segura! Ei, fica em casa! Atrás deles! Vai, vai! Sabe pra onde a gente vai? Não! Lá bem eles! Atrás deles! Vai, vai! Isso. Vai. Vai! Cos... Isso. Vai. Vai! Vai! Pogas! Vai! Vai! Vai. Não, não, não! O que é isso? 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 O que é isso?